Há 31 anos foi firmada uma parceria entre a poderosa Nintendo e a Sony. Se você é fã de videogames, provavelmente conhece a parceria fracassada entre a Nintendo e a Sony. Esta parceria lançaria um console que seria compatível com cartuchos do Super Nintendo e jogos em CD. No vídeo de hoje, você vai conhecer de forma resumida um pouco mais dessa história. No final da década de 1980, a Nintendo enfrentava um dilema. Os CDs começavam a aparecer com uma nova promessa da indústria. Mas desenvolver um console compatível com um novo tipo de mídia poderia minar os planos que a companhia tinha para o SNES, o então Super Nintendo. Por outro lado, empresas como 3DO e SEGA estavam se preparando para lançar consoles baseados em CD. Como isso também configurava uma ameaça, a Nintendo decidiu agir. Foi aí que surgiu o acordo com a Sony e era necessário ter o apoio de uma companhia que conhecesse bem a tecnologia. Pelo que se sabe, a parceria resultaria no lançamento do SNES CD, um acessório que adicionaria ao Super Nintendo a capacidade de executar CDs. Mas paralelamente, a Sony trabalhava no Superdisc, um console de fato, mas com o poder de rodar títulos do Super Nintendo e jogos em discos. Todo o projeto foi vislumbrado e comandado pelo habilidoso engenheiro Ken Kuturag. As duas empresas nunca se entenderam bem em relação ao lado financeiro do negócio. Infelizmente, Yoroshi Yamauchi, o então presidente da Nintendo, não estava satisfeito com os termos da parceria. Especialmente, com as cláusulas que davam a Sony exclusividade sobre cada jogo vendido em CD. O contrato entre ambas não era claro e continha várias brechas. Após muito bate-boca nos bastidores e idas e vindas, a Nintendo cancelou sua parte do acordo e foi fazer parceria com a Philips, para fazer o então projeto fracassado CDI. A parceria com a Sony, porém, redeu um detalhe importante à arquitetura do Super Nintendo, o chip de som do console criado também por Ken Kuturage. Infelizmente, ambos os projetos firmados pela Nintendo e Sony nunca foram lançados oficialmente, a despeito da informação de que o Superdisc ou Playstation, assim separado, teria chegado a ter 200 unidades produzidas, além de vários protótipos. Aparentemente, uma dessas unidades foi encontrada por Dan Diebold. O mesmo explicou que seu pai trabalhava em uma empresa que faliu. Na ocasião, ele pegou uma caixa que deveria ter sido jogada no lixo e, ao conferir o que havia dentro, decidiu ficar com ela. Dan Diebold reencontrou a caixa e decidiu compartilhar as fotos do tesouro. O dispositivo está amarelado, mas tem quase todas as características que aparecem nas poucas imagens de divulgação do Playstation, com um pequeno display LCD, controle para reprodução de mídia e um botão Inject grande. No final das contas, a Nintendo desistiu da ideia de levar as CDs ao Super Nintendo, em parte, pela preocupação com a pirataria que era mais fácil replicar as CDs do que cartucho. A Sony, por sua vez, resolveu aproveitar o que tinha em mãos e continuou com o console. A partir daí, surgiu então, em 1994, o Playstation. A história do Playstation diz por si só. Mais de 100 milhões de unidades do console foram vendidas. Numerosos títulos renomados foram lançados. E hoje, a plataforma está na sua quarta geração. E muito em breve, chegando a sua quinta geração. E é isso aí pessoal, se gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like. E se você é novo por aqui, lhe convido para se inscrever em nosso canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.